Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a como excluir, bloquear e desbloquear um contato aqui no seu celular Mix Flip deixando bem claro que esse aqui não é o Mix Flip mas o processo é o mesmo primeiro, clica nesse ícone de fazer as ligações se aparecer o teclado que você tira, clica em contatos vai até o contato que você quer excluir e bloquear clica nos três pontinhos primeiro você vai vir até a opção, deixa eu ver, o meu está em inglês clica nos três pontinhos e vai aparecer aqui em bloquear, a opção de bloquear se não aparecer, pode aparecer aqui embaixo, bloquear número beleza? clica em bloquear depois clica aqui nos três pontinhos e vai até a opção excluir excluir novamente prontinho, já excluímos e bloqueamos um contato se é um contato que não está na sua lista de chamadas você vai em ligações recentes aperte seguro em cima do contato e clique em bloquear e bloquear para desbloquear um contato, clica nos três pontinhos vai até configurações, números bloqueados e aqui você clica no X e desbloquear beleza? então basicamente esse é o vídeo galera se eu te ajudei, não esqueça do like deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube e se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos eu te ajudei, não esqueça de se inscrever no canal